E agora eu vou apertar a tecla 7 para a gente visualizar então a vista superior tá tecla 7 e aqui na vista superior eu vou pressionar o comando Ctrl R mais uma vez para gente criar um loop tá um novo loop de segmento a Ctrl R e vou passar nessa linha aqui ó tá nessa linha que vertical Ctrl R para gente criar então no sentido oposto tá vendo ali a linha amarela vou clicar com a mão esquerdo do mouse e mover o mouse até aqui para parte de baixo tá a gente move o mouse a gente consegue correr com ela deixar ela mais ou menos aqui ó tá mais ou menos aqui e aqui eu acho que já tá ótima aí você você rotacionar que você pode visualizar que a gente criou aqui e eu vou deixar agora a tecla shift pressionada e vou clicar nessa nessa linha aqui ó só nessa linha tá e agora agora eu posso apertar tecla delete escolher a opção dissolve Eds para gente dissolver então as demais arestas assumiu que eu vou dar um Ctrl Z aqui para você perceber tá sumiu essas arestas aqui Ctrl Alt Z E aí tá então a gente some com ela só para ter essa linha aqui bacana vou apertar tecla 7 para a gente voltar para a gente voltar para a vista superior e agora a gente pode ativar a ferramenta knife vamos ativar aqui pela barra de ferramentas para ser de outra forma diferente agora a gente pode clicar aqui ó com o esquerdo nessa nessa aresta aqui ó tá nessa aresta aqui ó e levar ela para cá vou levar ela aqui tenta deixar ela reta tá vendo ali que ela tá torta com degrauzinho na linha tenta deixar ela retinha bem devagarzinho mesmo bacana confirma leva ela aqui para cá confirma aqui também deixa ela retinha tenta deixar ela retinha confirma tá daqui agora eu tô deixando a tecla shift e o screw pressionado para a gente mover tá vendo para a gente dar o comando pan com a ferramenta knife ativa tecla shift pressionado e o botão do escuro juntos pressionados mas movimento do mouse bacana vou deixar dessa forma aqui ó mais ou menos aqui vamos levar ela aqui para ter um ângulo um ângulo mais ou menos até aqui ó clicar com esquerdo e vou levar até a outra ponta aqui ó deixa ela retinha também ó clica com esquerdo para confirmar tecla enter para confirmar olha ali que bacana então que que a gente tem e se você deseja crescer como profissional 3d você precisa estar escrito aqui no canal beleza então clique no botão e se inscreva agora tá agora a gente vai fazer isso mais uma vez ó clicar com o esquerdo aqui nessa aresta aqui levar ela até aqui tenta deixar com a mesma distância ele com a mesma posição as linhas a uma da outra leva essa até aqui daqui a pouco a gente ajusta se for necessário tá leva ela até aqui a tecla shift e o escuro pressionados para a gente dar o pan mais o movimento né e leva lá para parte de cima aqui ó vamos deixar ela retinho clicar com esquerdo tecla enter tá vou clicar no espaço vazio inclusive aqui antes da gente clicar no espaço vazio eu vou mudar para ferramenta select box aqui na toolbar e clicar no clicar no espaço vazio então aqui dessa forma que a gente fez já tá bacana apertar tecla sete para você visualizar tá vendo você se você quiser você pode selecionar essa aresta aqui com a ferramenta é de select mesmo selecionar essa aresta deixar a tecla control pressionado selecionar essa e mover um pouquinho para o lado para o espaço ficar um pouquinho mais igual ali que ficou um pouquinho diferente tá vendo selecionar essa tecla control selecionar essa mover só um pouquinho para o lado para tentar deixar um espaço mais ou menos igual selecionar essa aqui vou ver um pouquinho para o lado assim eu acho que já tá bacana tá vendo só para a gente ter esse degrauzinho mesmo se a gente rotacionar olha ali que a gente tem então tá bem simples bem fácil agora a gente vai fazer o seguinte eu vou mudar para a ferramenta de seleção de faces aqui ó fez select selecionar essa face aqui com o clique esquerdo deixar a tecla control pressionado selecionar essa face aqui também então a gente tem isso aqui selecionado e agora vou apertar a tecla E para gente criar uma extrusão a gente vai criar uma extrusão aqui para dentro aqui tá vendo que que tá acontecendo a gente criou a extrusão só que aqui ficou essa face no meio que atrapalhando a gente tá vendo tá então o que que eu vou fazer para não acontecer isso eu vou dar um control Z vou desativar a influência do modificador mirror temporariamente aqui ó clicando nesse ícone de monitor tá aqui na aba modify properties clicando aqui nesse ícone de monitor selecionar essa face aqui ó com o modo seleção de faces ativa mesmo vou apertar a tecla delete escolher opção faces para a gente sumir com essa face tá então agora a gente pode exibir de novo a a influência do modificador eu vou apertar a tecla 7 para a gente visualizar a vista superior inclusive para ficar mais fácil para ficar melhor tá então vou deixar dessa forma aqui por enquanto já já a gente vai trabalhar ali dentro e eu vou criar alguns chanfros nas quinas do nosso martelo para quando a luz entrar em contato com a superfície tem alguns brilhos que ficam bem interessante tá então vou mudar aqui para o modo seleção de arestas e vou selecionar algumas arestas para gente criar um bevel nelas tá um chanfrinho nelas porque quando a gente configurar iluminação né posteriormente a gente vai conseguir ter uma influência bastante interessante nas quinas do nosso modelo agora vou fazer o seguinte então com modo seleção de arestas ativo eu vou selecionar essa resta aqui com clique esquerdo deixar a tecla tecla ctrl pressionada e selecionar essa outra aqui ó com isso então a gente tem todo o segmento selecionado vou deixar a tecla shift pressionada ainda clicar nessa daqui e agora com a tecla shift alt pressionadas né vou clicar nessa outra aqui a gente tem então essas duas fazer a mesma coisa aqui ó tecla shift clicar nessa quina tecla ctrl agora a gente pode clicar nessa outra aqui tá vendo então a gente tá selecionando aquelas ali ó deixar a tecla shift pressionada selecionar essa tecla ctrl pressionada e a gente selecionar essa tecla ctrl pressionada selecionar essa para teu segmento shift clique ctrl clique shift clique ctrl clique shift clique ctrl clique bacana então a gente tem todas essas essas esses quatro segmentos selecionados de arestas e agora vou pressionar o comando ctrl b para a gente criar um bevel bacana aqui eu vou criar ele bem pequenininho mesmo desse tamaninho que eu acho que tá bacana e vou gerar o escuro do mouse uma duas vezes para a gente ter esse número de segmentos e vou deixar ele desse tamanho aqui clicar com o esquerdo do mouse para confirmar olha ali que bacana que ficou se você está gostando dessa aula é muito muito importante que você dê seu like aí também tá joia dessa forma eu saberei que você está curtindo o material e eu trarei mais séries mais vídeos como esse aqui para o canal tá joia então a gente pode clicar no espaço vazio para anular a seleção e eu vou selecionar mais algumas esquinas né mais algumas partes para a gente tem então o cantinho arredondado tá agora vou deixar a tecla alt pressionada e clicar nessa aresta aqui ó olha ali que que aconteceu a gente selecionou tudo tá vou deixar a tecla shift e a tecla alt pressionadas e a gente clicar nessa aqui a gente seleciona essa daqui também tecla shift alt pressionado e clique essa e essa aqui também dá para a gente ter tudo ali selecionado ctrl B para gente criar o bevelzinho a deixar ele pequenininho mais ou menos o mesmo tamanho do outro e clicar no espaço vazio para ver pequenininho mesmo tá só para gente ter um acabamento agora vou deixar a tecla alt pressionada juntamente com a tecla shift selecionar esse segmento aqui ainda com a tecla shift alt selecionar esse outro aqui também a gente vai selecionar todos esses a tecla shift alt pressionada esse e esse aqui tecla shift alt pressionada esse e esse aqui eu vou fazer mais devagar aqui para você ver ó tecla shift alt pressionada tá vendo esse e esse aqui tá não é o de fora tá vendo que tem um de fora aqui não é é esse aqui de dentro mesmo tá vendo para gente selecionar esses dois contorninhos é bacana agora vou pressionar o comando ctrl B ó para gente criar o bevelzinho deixar bem pequenininho mesmo e clicar com o clique esquerdo do mouse clique esquerdo no espaço vazio tá vendo bem pequenininho porque que eu tô fazendo isso isso como eu disse né na hora que a gente for configurar iluminação e tudo mais a gente vai ter influência de brilho nessas quinas tá então fica com acabamento bem bacana depois na hora que a gente for colocar iluminação você vai perceber agora vou fazer o seguinte eu vou deixar a tecla alt pressionada e clicar com o esquerdo mouse nessa linha aqui ó nessa linha aqui de fora a gente seleciona todo o look todo segmento e vou pressionar o comando ctrl B nele aqui também tá bem pequenininho assim mesmo clique com o esquerdo mouse clique no espaço vazio é bacana agora a gente pode deixar a tecla alt pressionada alt pressionada e clicar nessa daqui ó a gente selecionar esse aqui de fora tecla shift alt pressionados e o clique nessa de dentro aqui também ali na de dentro aqui no meu caso não selecionou tudo tá então vou selecionar a gente pode selecionar com a tecla shift essa 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 de um ctrl Z aqui essa aqui de dentro ó e essa aqui também então a gente seleciona tudo pode selecionar essa aqui aqui também com a tecla ctrl eu não zoom aqui selecionar com a tecla ctrl pressionada essa aqui também tá então selecionei o segmento interno aqui e o segmento externo também bacana tá e agora vou pressionar o comando ctrl B para gente criar um bevelzinho bem pequenininho mesmo e clicar com o lado esquerdo do mouse clicar no espaço vazio e se você quer ir além das aulas aqui do YouTube e dominar de fato Blender interface as ferramentas tudo do zero passo a passo você precisa conhecer o meu curso dominando Blender aprenda de vez ele é completo e tá com preço super acessível tenho certeza que vai ser muito útil para você o link dele tá aí na descrição juntamente com meu WhatsApp se você tiver alguma dúvida você pode entrar em contato comigo pessoalmente que eu te respondo beleza clique no link aí depois e confira